Oi, meu nome é Geriane, eu moro em Rondônia, na capital Porto Velho. Eu estou concluindo o curso de Direito e fiz a apresentação do meu TCC em 1º de dezembro do ano passado. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência em relação ao Guia da Monografia. Eu tive conhecimento de um dos vídeos de orientação do Guia da Monografia, então corri lá no YouTube, fiz a minha inscrição e baixei todos os vídeos que falavam sobre como apresentar um TCC, como fazer um roteiro, como finalizar. Eu passei três semanas estudando todos os vídeos e fazendo todas as anotações necessárias. Com base nessas orientações, eu elaborei meus slides, trabalhei em cima da minha apresentação, fiz o meu roteiro e a minha finalização. A nota que eu recebi foi 10, a banca ficou surpreendida. E os colegas que apresentaram antes de mim, a média de nota foi 7, 8. Então, eu tive um sucesso muito significativo, porque eu tirei 10, muito feliz, muito orgulhosa, só que isso só foi possível graças às orientações do Guia da Monografia. Então, podem acreditar que esses vídeos, essas orientações funcionam sim, se você estudar, se você anotar tudo bonitinho e seguir todas as orientações. Ao Guia da Monografia, meu muito obrigado e a todos vocês um grande abraço. Tchau! Legenda Adriana Zanotto